Meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha o Claudinho, o artesão, o anjo das orquídeas, de volta para o nosso canal com as nossas orquídeas. E hoje a gente tem uma orquídea muito especial. Ela é a legítima, a original, conhecida como orquídea. Orquídea ela é, mas original. Orquídea, dama da noite, só ela. Não conhece a orquídea, dama da noite? Então a gente vai mostrar para vocês. Olha, a minha varanda está linda, né? Cheia de plantas e cheia de orquídeas. Ela gosta de boa iluminação. Ela tem os pseudobulbos fininhos. E a gente já vai mostrar. Gente, olha que coisa mais linda! Olha, ela é cultivada aqui no começo da minha varanda. Abaixo desse cactos, olha que gracinha. Eu chamo rabo de raposa. Ele é lindo. Então a gente colocou uma labiata. Está linda, viu? Aqui fica no finalzinho. Bate um pouco de sol. Aqui é uma cactilé labiata. Mas, gente, olha que interessante. Ela é cultivada com abraçávula tuberculata. Olha para isso que coisa mais linda! Essa é a Dama da Noite. Essa é a original. Então ela tem os pseudobulbos fininhos. Olha para isso que gracinha! Então ela gosta de uma iluminação bem alta. Essa daqui, inclusive, fez ferida de sol. Mas ela se adaptou muito bem. Tanto é que essa nova brotação vem com toda a força. Então, deixa eu dar um zoom. Então, deu, agora sim. Bom, agora a gente consegue perceber que a planta desenvolve muito bem. Ela faz uma ferida de sol daqui, outra dali. Mas já está adaptada. Já está acostumada a levar um pouquinho de sol. O sol que bate nela é meia hora de sol. Entre um a um e meia. Se bem que o sol está bem quente, né? Ela é pendurada na altura da cabeça. Gente, olha que demais! Essa abraçávula tuberculata, ela é linda demais. Ó! Ela agora está vindo novas. Ela está bem sofrida, mas agora já começa a se recuperar. Olha os filetes, que graça! Então é uma planta bem verdinha, tá vendo? Olha quantos esses mais verdinhos. Então não pode se descuidar da rega. Ela tem que receber água praticamente que diariamente. Olha, uma frente nova aqui dela. Por ela ter as folhas bem fininhas. Ai, ela é linda! Meu Deus! Olha pra isso, que graça! Então, abraçávula tuberculata. Esse gênero abraçávula, ele é muito perfumado à noite. Dá pra ver, né, gente? Ó! Muito... Colocou um cacho. Ela dá em cacho, está vendo? É uma toceira maravilhosa. E sem contar que eu ia mandar essa planta pra uma amiga de São Paulo. Graças a Deus que eu não mandei, ó. Tá vendo? Mandei dar foto e tudo. Ela queria a toceira toda. Ia junto com essa... É... Catiléia labiata. E depois ela não falou. E eu disse assim, não, deixa. Não vou mandar mais, não. Né? Deixa ela quieta. Que ela é dele. Ela tá aqui. Ela tá bonita. Tá crescendo. Tá se desenvolvendo. Então, resolvi não vender mais. E olha pra isso a floração. Ela tem flores pequenas, brancas, que é esse labelo. Gente, ela tem um perfume incrível. O perfume é grande e forte. Agora, a gente só consegue sentir o cheiro da flor. Ela tem um cheiro de jasmin. Quando é à noite. Por isso que ela é conhecida como Orquídea Dama da Noite. Então, a gente tem que se preocupar. Não pode molhar muito. Quando chove, eu não molho. Deixa o que a chuva faz o papel dela de molhar. Quando tá muito quente, eu dou uma molhada. Mas seca muito rápido. Porque ela tá no toquinho de madeira, ó. Ela tá junta com essa catiléia labiata. Agora se recupera muito bem a labiata. Ai, tá lindo. Meu Deus. Na cara da riqueza. Mas, a braçávula tuberculata, ela é pequena. Mas, ela é muito perfumada. E nem sempre a gente vê uma floração assim. Tão bonita. Né, ó. Ela se dá de lado. Uma graça. Aí, ela dá vários botões. Essa botou quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro flores lindas. Dá pra perceber direitinho, ó. Tá vendo? Então, é isso. A gente sabe que ela gosta de boa iluminação. Sabe que ela não pode ficar muito tempo sem molhar. Porque desidrata. O cuidado com ela é redobrado. Inclusive, eu tenho um outro aqui, ó. Vou virar a câmera. Vou passar por esse chifre de viado da cara da riqueza. Aí, lá em cima, olha. Tradescante, aranha. E uma outra braçávula. Essa é nodosa. Na verdade, as braçávulas é um gênero muito importante, ó. Sempre em cachepô. Tá vendo? Dá pra ver. Mas, essa daqui é que tá florida. Então, o perfume é um perfume sempre noturno. Ela é uma das poucas orquídeas que a gente sente o cheiro à noite. Geralmente, as outras são pela manhã, à tarde. Mas, assim, à noite a gente fica encantado, né? Braçávula tuberculata. Ela é de fácil cultivo, com boa iluminação. Agora, não pode se descuidar de regas. Não aceita cultivo em substrato e não aceita cultivo em vaso. A não ser que seja vaso de plástico, bem drenado, com madeira. Cascas de pino, cascas de madeira, muito drenado. Aí, pode ser que ela vá. Mas, o ideal pra esse tipo de planta, braçávula tuberculata, braçávula nodosa, braçávula perina e outras braçávulas, é que o cultivo seja em madeira e que você sempre esteja molhando. Um dia, a cada dois dias, um dia sim, um dia não. Ou todos os dias, regas rápidas. Ela ama. Gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aqui no nosso canal. Então, vocês agora acabaram de conhecer a nossa braçávula tuberculata. Um luxo. Beijos. Fiquem com Deus. E a gente está precisando das curtidas e da sua inscrição. Fica com Deus. Beijos.